Quanto vale a vida de um jovem negro no Brasil? No caso do jovem Moise de 24 anos, que era congolês, a vida valeu 200 reais. Isso porque ele foi brutalmente assassinado depois de cobrar do seu empregador a dívida de 200 reais. 200 reais. Por causa disso, ele foi espancado até a morte. As pessoas têm muito esse costume de comparar racismo no Brasil, racismo nos Estados Unidos e falar que lá tem racismo de verdade. Aqui no Brasil também tem. A gente não mede intensidade de racismo. Racismo é racismo e pronto. Racismo continua matando várias pessoas negras todos os dias. O Moise foi mais uma vítima disso. Se ele fosse branco, será que esses homens teriam tido a coragem de tirar a vida dele dessa mesma forma? Eu duvido. E você?